A primeira observação que eu faço é a respeito da reportagem como um todo e concordo com as observações que foram feitas pelos interlocutores convidados. O que a gente pode chegar de conclusão nesse caso é que realmente trata-se de um psicopata que está acuado com características de grande agressividade. A população tem que entender que esse marginal é marginal, ele age à margem da lei e está sendo procurado pela polícia e que isso traz uma certa dificuldade. Primeiro porque as forças de segurança têm que agir de acordo com a lei, ele não, ele é marginal, ele age à margem da lei. Seguindo essas características, até como disse o doutor Luí ou Mila Estromão, a legislação não prevê especificamente para esse caso. Outra característica é que esse indivíduo é imprevisível na sua agressividade, com contrastos até de esquizofrenia, ele está numa região que ele conhece muito. Então ele conhece, eu acredito que as forças de segurança deveriam se unir, mas especificamente usando pessoas que têm também conhecimento de áreas de selva, de mata, penas de rio, bruta, para que possam ter sucesso na caça a esse criminoso. Doutor, a gente vê o trabalho da polícia aqui, a gente vê apreensão, apreensões grandes de drogas, de traficantes perigosíssimos, mas quando se trata de criminosos, que a gente vê que eles estão agindo e matando pessoas, fazendo pessoas de vítimas com requintes de crueldade, o Lázaro, por exemplo, tira a roupa das pessoas, estupra mulheres, faz questão de fazer isso na frente das famílias, requintes de muita crueldade e de humilhação também. Muita gente fica curioso querendo saber, o senhor tocou num ponto importante, a polícia tem que agir dentro da lei, tem um limite ali. Ele não, ele segue, ele já está fora da lei. Até onde a polícia pode ir, até onde a gente pode agir, até onde vai o trabalho, no caso desses três assassinos aí? Olha, eles tinham uma característica diferente, mas, por exemplo, o caso que chama atenção, no caso do Pareja, na época, eu trabalhava na casa de detenção antiga, ali na rua 66, com a independência no centro, ele criou tanta popularidade que, no dia do enterro dele, chegaram pessoas que tiveram a ousadia de colocar a bandeira nacional para tentar cantar o hino nacional, uma verdadeira louvação a um bandido como ele. Então, infelizmente, a população, ela tem que entender, por isso o trabalho jornalístico, de que trata-se de bandido. E eu acredito até que houve determinados momentos aí, nessa passada pela jupontista que eu tenho, que talvez a polícia pudesse alvejar, ou já ter alvejado esse bandido. Mas, como ela tem que cedir as regras, a lei, a legislação, está procurando prendê-lo. Eu acredito que a situação já é uma situação que alcançou uma gravidade tão grande que a polícia, em determinado momento, vai ter que esperar o confronto. Esse confronto, certamente, virá e esse sujeito poderá ser resgatado, mas concordida. Porque eu acho que as forças institucionais, que todos nós temos que entender, que tem que prevalecer a segurança pública dos cidadãos. Esse marginal, ele é imprevisível, ele pode, inclusive, cometer crimes em relação a outras pessoas nesse momento de curto. Porque ele é acossado, ele é um sujeito de grande agressividade, isso já está absolutamente comprovado. Doutor, vamos falar agora de estratégia, né? Muitas pessoas ficam falando, ah, por que a polícia não faz isso? Por que não faz aquilo? Só quem está lá mesmo, dentro da situação, a gente vê que é uma área grande ali, onde ele está se deslocando, para lá e para cá. O que a polícia olha, por exemplo, a respeito das mentes, da cabeça desses criminosos na hora de traçar uma estratégia? Falando do trabalho grosso mesmo que a polícia tem que fazer quando tenta caçar, capturar um criminoso como esse. Como disse o doutor Pinheiro, e muito bem disse, uma referência na segurança pública de Goiás, no seu tempo, a polícia tem que entrar na cabeça dele. A grande dificuldade é a área que ele está. Ele está numa área de marco. E ali ele conhece bem. Quando ele entra, por exemplo, no rio, porque ali os cães, o arejeadores e a própria polícia perdem as pegadas dele. Talvez aí, policiais ou até algum agrupamento das Forças Armadas especializados em áreas como essa, áreas de mata, áreas de rios, de grutas, pudessem colaborar. Porque ali é uma região que ele conhece e conhece profundamente. Mas eu tenho a convicção que logo, logo, espero que isso aconteça, a polícia possa chegar a esse indivíduo e que ele seja tirado de circulação imediatamente. Ou preso, ou no confronto, que ele receba o que ele merece e que a segurança pública seja preservada. Uma hora tem que ceder, né, doutor? Uma hora tem que ceder. Da última vez ele ficou 15 dias, a polícia procurando ele. Agora a gente já está no 13º dia. A pessoa também, por mais que saiba lidar ali, né, no ambiente de mata, ele também vai cansar. Ele é ser humano, é de carne e osso. Uma hora ele vai ceder. É, a resistência dele já está chegando no limite. Tanto, inclusive, a resistência psicológica. Agora, como ele é um sujeito muito agressivo, ele sabe que a polícia vai chegar a ele. E ele pode estar disposto a qualquer coisa, inclusive sabendo que ele pode perder a própria vida. Então, todo cuidado é pouco, mas a polícia vai chegar logo, logo nele. Eu tenho condição disso e torço por isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.